Diversidade sexual, identidade de gênero, direitos e disputa. Eu estou em companhia de um dos autores desse livro, que é o Herbert Villela, que vai explicar para nós do que se trata essa última obra. Essa obra, na verdade, surgiu de um sonho, de uma necessidade da comunidade LGBT como um todo em coletar informações de pesquisadores, estudiosos das diversas áreas do conhecimento, saúde, direito, serviço social, para demonstrar quais são os avanços e retrocessos com relação ao direito em cada área. Então foram convidados diversos atores, não só aqui de Maringá região, mas a gente tem autores de vários outros estados, do Amazônia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que contribuíram para essa obra, que também tem a importância de trazer o conhecimento para quem quer continuar a pesquisar e contribuir para a pesquisa de determinadas pessoas. Mas não somente para a área acadêmica, também para a população em geral. A obra tem uma linguagem acessível para a população que quer ler, o acesso dela é via digital e também tem a via exemplar, que vai ser distribuído porque é uma obra gratuita. Certo. E vocês farão uma apresentação desse livro agora, no dia 27, no Baratari. Quem pode participar? Quem é aberto essa apresentação do livro? Toda a população está convidada para participar no lançamento oficial do livro, que vai ser no Baratari, dia 27, sábado, às 8 horas da noite, onde a gente vai sortear alguns exemplares físicos para quem estiver presente. E também a gente vai estar lá para conversar, tirar algumas dúvidas, apresentar alguns autores que vão estar presentes. Não são todos, porque alguns são fora de Maringá. e tentar esclarecer por que surgiu a obra, qual que é a ideia. Estaremos também distribuindo alguns exemplares para algumas instituições de ensino, como a UEM, algumas universidades que têm interesse para poder disseminar todo esse conhecimento. Certo. Fala um pouquinho dos outros autores que participam. Efetivamente, aqui a gente tem Eliane Maio, José Valdecir e o Murilo do Sá. Na verdade, são os organizadores da obra, estão comigo, além de eu, Herbert Villela, a professora doutora Eliane Maio, que é psicóloga da UEM, doutora também, o psicólogo Zeca, que a gente chama, que é da UEM, e o professor, doutor psicólogo Murilo Mosqueta. Nós somos organizadores, mas também contribuímos com o conteúdo, com algum capítulo dentro da obra. Dentro da obra, a gente vai encontrar diversos autores. São 14 capítulos e cada capítulo pode ter um autor ou mais autores contribuindo com a obra. Então, para a gente deixar o leitor curioso, né? Porque, como você falou, tem muitas questões, nome social, saúde, tudo ligado à comunidade LGBT. Fala alguma coisa aí para deixar o cidadão maringaense com vontade de ler o seu livro. Sim, a gente vai ter capítulos bastante interessantes, como, por exemplo, o direito de doar sangue, como que ele está desde a regulamentação, né? O doutor Wesley, lá de Espírito Santo, faz esse debate. O direito da regulamentação da profissional de sexo transexual, como que está essa discussão, como que é tratada, por exemplo. O direito na educação. Então, a mestre, que foi a primeira mestre travesti da UEM, Lua Lambert, escreve com relação à educação, à pedagogia nas escolas. No serviço social, por exemplo, a gente tem uma discussão sobre pessoas em situação de rua e que são LGBT, como que são tratadas em situação de rua. Então, tem uma gama bem complexa, bem ampla, da conversa, não só da temática LGBT, mas com outras temáticas que também são urgentes. E também há alguns temas, como, por exemplo, a representação dentro dos próprios entes públicos e a questão, vamos dizer assim, que cria muita confusão hoje, que é a diferenciação entre a mudança do nome no registro civil e o nome social, que são coisas completamente distintas, né, preciso fazer clareza, né? Creio que vocês tocam. Sim, e existem outros capítulos que falam da política social, da política pública, como que dá a conversa entre os movimentos sociais e o poder público. E também tem um capítulo, que foi escrito por mim, que fala, tenta esclarecer qual é a parte jurídica e social do nome social. Porque houve muita confusão, inclusive as pessoas, as próprias pessoas LGBT confundem o Instituto do Nome Social com o Instituto da Retificação do Nome. São institutos totalmente diferentes, então eu tento esclarecer quem que pode estabelecer o nome social, que é o poder público, cada ente federado estabelece no seu campo, e como que é feito o nome social e como é feita a retificação do nome. Eu tento esclarecer isso. Inclusive, em que momentos também se deve fazer, não é mesmo? Isso mesmo. Então, para finalizar aqui, faça o seu convite do lançamento que acontece agora sábado, no dia 27, o horário e o endereço lá do Baratari. O Baratari fica na Prudente de Moraes, eu só não vou lembrar o número, mas fica ali perto da Secretaria de Saúde, mas é bem conhecido do pessoal aqui de Maringá, no último quarteirão antes da Avenida Paraná, vai ser às 8 horas. E também, antes de finalizar, eu quero falar do prefácio. O prefácio foi escrito pela professora doutora Meg Rayara, que é uma professora renomada, primeira travesti doutora do Brasil, que nos contribuiu bastante com relação à obra também. Muito obrigada e muito sucesso no lançamento do livro Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Direitos e Disputa, com Herbert Villela, Ligiane Scioli, José Carlos Leonel, para o Fato Maringá. Diversidade Sexual e Identidade de Gênero Diversidade Sexual e Identidade de Gênero Diversidade Sexual e Identidade de Gênero Diversidade Sexual e Identidade de Gênero